Salve galera, hoje o Serra VIP aqui em Carlos Barbosa e a gente veio para a Electric Circus, a maior casa noturna da região. Conferir de perto aí o que essa galera está aprontando aí dentro. Hoje tem show com a banda Formigos e a gente também vai bater um papinho com eles. Vem comigo e boa festa! Vem comigo e boa festa! Vem comigo e boa festa! Quem é que não conhece a galera do Formigos? Eu estou aqui com calcinha e com bomba, né? Como é que começou o nome Formigos, né? Porque a maioria eu acho que não sabe. Não sabe, né? Bom... Eu não sei, pelo menos. Muita gente não sabe, na real. Bom galera, a gente começou há 11 anos atrás, praticamente junto com a Electric Circus, num karaokê em São Leopoldo e começamos de brincadeira e eram quatro amigos que frequentavam. Por isso o nome Formigos, quatro em inglês, For, Amigos, Formigos. E aí a gente pensou, vamos fazer uma marca com posse e tal, botar uma marca, um desenho. Como é que a gente vai botar um desenho? Porque vão botar só quatro amigos? Não, aí pensamos formigos e tal, botamos uma formiguinha. Pô, cara, bem embolado, cara, bem embolado. E pra quem não viu ainda, né? Tá aí o CD das crianças. Esse é o nosso tecladista, Guto. Pô, o cara não cansa, né, cara? Não, ele tá elétrico. Como é que é essa história, cara, de, por exemplo, vocês devem estar fazendo quantos shows por semana? Cara, a gente faz uma média de oito a dez shows por mês. Às vezes varia um na semana, às vezes dois, às vezes tem três, dois num dia. É bem loucão isso aí. E a gente, na verdade, já tá acostumado com essa adrenalina e a gente até gosta, precisa ter ela. É muito louco isso, porque parece que nos move ter essa parada de final de semana, tá tocando e tal. A gente tem um preparo físico, pode olhar pelo meu corpo, né? Especial pro show, pra passar uma hora e meia pulando pra não cansar. Depois do show a gente se joga no chão, desmaia. Depois de meia hora tá inteiro pra fazer tudo de novo, porque a gente curte muito fazer isso. O pessoal aqui da Elétrica é impressionante o que dança, o que agita, o que gosta de curtir o show do Formigos, né? Graças a Deus, graças a Deus. A gente acabou tendo uma parceria já, vem de bastante tempo. E a gente se sente muito bem tocando, tava falando, não era pra encher a bola do João, até porque eu não preciso disso, né? Mas eu acho muito bacana, a casa é muito chique, tem um público bonito. Fiel, né? Um público fiel. Fiel. A casa tem uma estrutura muito legal, com poucas que tem no estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. É verdade mesmo isso. E hoje tá chovendo, tá frio. Tá frio. E o pessoal tá aí, né? A galera tá aí, né? Cara, é muito bom. E não tem preço. Tipo, ah, Elétrica, bingo, né? A gente já sabe que a galera vai tá aqui. Claro, a gente sabe também que mais da metade do público tá aí, porque é meu parente, né? Isso daí. Aí não conta. É, a minha família é toda da Serra, né, cara? É mesmo? Cento, Guaporé, Carlos Barbosa, Farrupilha, Caxias. Ué, um de cada canto, então? É, não, tem bastante. Os Bombassaro e os Jordani aqui da região, é tudo parente. O clã? É, os que não são ladrão, né, velho? Fica bem claro. Só os bons. A parte boa. É, os ruins eu nem conheço, nunca vi. Agora é para o outro? Quebec. Eric, recalido. É, me cai. Apais... Caramba, kusha! Eu não posso mais nadar. Apais... Cait, Mata... Já! Para sofrer, descer, como dizer, sonhar em mim, como eu, por aqui e pra mim, oh! Lembra um pouco Mamonas, né? Leva um pouco, leva um pouco. Não foi com essa intenção, mas, poxa, os caras foram ícones, né? Os caras foram muito bons, sabiam fazer bem o que tocavam pra caramba mesmo. E aí, cara, a gente foi sempre conversando e tal, vamos investir, vamos fazer o negócio, porque a gente estava meio sem grana naquela época. A gente não toma grana, legal, e agora a gente está indo mais organizado novamente, mas para morar, então, pelo menos seis meses. E bom que o pessoal da Hebe já nos chamou novamente. A Kijona, que é a produtora dela, já pediu, disse, poxa, faz tempo que os caras não vêm, vamos trazer, a gente está com uma assessora, que é a Marcia Estivam, e aí a gente já vai fazer, já tem uns programas agendados, Sérgio Malandro, Mulheres na Gazeta, o lance do Jô também, que a gente já mandou uma pauta, legal. Então, se Deus quiser, tem um monte de coisa bacana pra acontecer. Esperamos ver vocês aí estourando, né, cara, em rede nacional. Vamos estar torcendo aqui por vocês, e não deixem de visitar, né, a Eletro Circus, a nossa região, né? Até eu tenho que conversar com o Jôzinho daqui um pouquinho, ele vai ver, precisa de mais show. Olha aí, Jô, olha aí, Jô. Valeu, galera. Valeu, galera, então? Valeu, valeu. E aí, Jô, olha aí, Jô. Jô, olha aí, Jô, olha aí. Música 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 Oi Eduardo, como é que tá a noite aí, elétrico? Como é que tá? Não, tá muito boa, tem muita gente bonita, muita mulher bonita aí, tá bacana a noite. Tu não é daqui, né? Não, eu sou de lojado, mas tô morando em Florianópolis agora, então vim direto de lá pra cá, e aí vim curtir a noite aqui, né? Bom, acabei de encontrar aqui uma gurizada de Caxias, cara. Ó, vindo direto pra elétrica, cara, como é que tá a noite aí, como é que tá a noite? Tá bombando. Tá bombando, tá bombando, tá legal. Tá mesmo? Legal, legal. Cara, hoje o nosso assunto é sobre beleza, tá? Primeira coisa que tu olha numa pessoa quando tu tá numa balada, por exemplo, e quer ficar com alguém. Primeira coisa que tu olha num homem. Olhar. O olhar diz tudo. Chama atenção, cara. É mesmo? O quadril dela. Vem. Seios. Isso. Punda. Bum. Bum, bum, bum. Simpatia que vai me passar, segurança que vai me transmitir. Isso. Cara, o sorriso, beleza é fundamental, mas o sorriso já é um bom começo pra quebrar o clima. Se ele é alto em primeiro lugar. Primeira coisa. E depois o sorriso. O que que tu olha primeiro? Os olhos, é. Olhos? Olhos. Olha, eu, o rosto me atrai bastante, sabe? Rosto? O rosto da pessoa me atrai. O rosto é beleza se a pessoa não é simpática, não é carismática e não... Já não rola nada. Trouble in the world, Dave. Push it aside and round. Lift your spirits. You can't stop the sky. 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 You can't stop the sky.